Deus ajoelha-se e lava os pés. Em memória dEle, realizamos este gesto da Última Ceia e aqui embraga com esta particularidade de abrir a própria celebração da Missa Vespertina da Ceia do Senhor, inaugurando o tríduo pascal. Deus ajoelha-se aos nossos pés para os lavar. O Criador ajoelha-se aos pés da criatura. Jesus, ao lavar-nos os pés, olha-nos de baixo para cima. Ele é mestre no servir, com a palavra e o gesto, doando-se a si mesmo. Assim acontece no sacramento dos sacramentos, a Eucaristia. Por isso hoje, como foi bem dito no início da celebração, foram lavados os pés àqueles que exercem o ministério em torno da Eucaristia. Hoje, o que é que significa lavar os pés uns aos outros? Servir e amar o próximo com uma autêntica caridade. Rezar por todos e uns pelos outros. Dizer bem dos outros. Posso-me perguntar no silêncio orante Sou humilde? Digo bem dos outros? Penso bem dos outros? Faço aquilo que interessa a todos ou aquilo que me interessa? Emeritação de Helga A Mãe de Deus Bíblia A Mãe de Deus Obrigado.